Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje no game Aerotruck Simulator 2, estado de Goiás, cidade de Postelândia, uma das novas cidades aí do mapa RBR, estamos aí a bordo da Scania 143H e a gente vai fazer um trecho aqui, esse trecho aqui já é, já estamos dentro de Postelândia que é a nova cidade, a gente vai fazer o trecho novo agora, saindo aqui de Postelândia, destino Cesarina que também é uma das novas cidades, né? E também tem um trecho novo galera, lá na parte do Mato DLC Mato Grosso do Sul também, que é a parte lá, destino Campo Grande. Então tudo veio nessa atualização, praticamente três cidades, né? Se a gente for contar Campo Grande também lá, porque Campo Grande ainda não está com as indústrias ativas, né? Para pegar carga, então a gente decidiu fazer primeiro esse trecho aqui da DLC Goiás, beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui um pedacinho do posto e a nossa Scania, né? Estamos aí com o Reboque Tanque, aqui no posto Ipiranga, ó. Bem bonito aqui o trecho, ó. Rô do Rei de... Ali embaixo tem escritório, conveniência, para lá ficam umas bombas, ó. Muito show de bola. Bom, vamos dar início aí à nossa viagem, né Matilde? Bora! Passar por aqui, ó. Que aí a gente consegue ver um pouquinho mais de detalhes aqui na entradinha do posto, que está muito bonito, hein? Olha o jardim aí, ó. Vamos lavar rápido ali para caminhão. Uma parte para o pessoal fazer a pausa e descanso, né? Borracharia, Alta Elétrica. Muito completinho aqui o postinho. Vamos saindo aqui com cuidado. Oi, 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 oi. Quase que eu subo no canteiro. Barbeiragem, né? Especialidade do Canal Andrade é essas barbeiragens aí. Tem uma passarela aqui. O pessoal esperando aí o busão aqui debaixo do ponto de olho, da coberta. Bacana. Já fazer o retorno agora pelo meio. Pegar destino Cesarino. Ficar aqui na faixa da esquerda. E depois, pegue a saída à esquerda. Boa, Matilde. Pegue a saída à esquerda. Tem mais uma área de descanso aqui. Uma garagem para comprar ali atrás, aqui em Postelândia. Fazer um pouquinho aberto, porque a gente está com reboque duplo, né, galera? Olha que voo bonito, hein? Dá para encher de boa agora. Horário local agora 8 horas e 35 minutos. Pessoal já cedinho aí vendendo frutas, né? Olha lá na beira da estrada. Melancia, abóbora. Olha lá. Até jaca ali, parece. Aqui é uma área mais comercial. Tem mercado, padaria. Loja de auto peça, material de construção. Academia do Goli. Eu gostei, eu gostei ali do bar, hein? Trechinho aqui, cheio de lojas aqui e mercados. O carro entrou na frente aí. Nem deu certo, hein, amigo? Bastante caminhão aqui parado na beira da estrada, né? O mapa RBR aí já está ficando bem extenso, né, galera? E bem mais detalhado, né? Essas novas áreas aqui estão achando bem mais caprichadas. Apesar que a parte antiga do mapa, né, já tem muito tempo também, né? Acapai o pessoal acaba voltando lá pra dar aquela revitalizada, né? Trabalho que a SCS já faz hoje, né? Remodelar algumas partes do mapa original aí, mais antigas, né? Nossa, parece até que tem um pouco de neblina aí pra frente. Nossa, o pushback está bem forte. E dá uma reduzida, ela está trepidando demais aqui. A vibração do motor. Marjão Cesarina. Nós estamos no município aí de Cesarina. Ponte do Rio dos Bois. Aí sim, o senhor. Cesarina direto, Paraúna, Palmeiras de Goiás, aqui saída à direita. Vidiária, Creonha, Rio Verde. Aqui é uma fábrica de cimento, aqui à direita, hein? Tem uma área grande pra cá, hein? Olha que a empresa, tudo aquilo ali. Olha lá. Vai lá em cima, a empresa. Olha que show. Vou pegar uma carga ali, hein? Depois, só pra gente conhecer a estrutura lá dentro. Parece ser uma empresa bem grande ali. Olha lá. A CIDADE NO BRASIL Sonorizador. O que seria isso, o sonorizador aqui? Todo esse trecho aqui é novo, galera. Chegou agora na última versão do mapa RBE. Não é versão beta, é uma versão já disponível. Você pode entrar no site lá e baixar. Pode baixar de forma manual ou no gerenciador. No gerenciador meu eu não consegui, galera. Ele deu como concluído, mas ficou faltando parte. Aí eu voltei lá e baixei manualmente. Acho que como atualizou essa semana, o pessoal está acessando bastante, né? Deve estar com alguma instabilidade lá. Tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Olha os maquinários aí, ó. Os caminhões aí carregando. A colheita, né? A colheita tem um pouco mais de uma vez. A colheita, né? A colheita, né? Tchau, tchau. Agora são 9 horas e 10 minutos exatamente. Ainda não saiu aquele sol, né? Está um tempo meio estranho. Não sai sol, não parece que vai chover. Aquele tempo nublado, né? Gostoso para ficar em casa, embaixo da coberta, né? Assistiram o seriado, mas estamos aqui nós, na estrada, trabalhando. Nossa, mas uma empresa grande aqui, a esquerda, Age. Chama Age. Não conheço. Isso é uma usina, tem uns tanques ali. O interior é bastante comum, né? Tem essas usinas, né? De cana-de-açúcar. Estamos em Indiara, hein, galera? Já passamos aí, então, por Cesarino. Trecho novo já ficou para trás. Subir aqui, ó. Passar aqui por dentro da cidade. Calculando uma nova rota. Continue à esquerda. E depois, repete saída à esquerda. Então, bom, vamos encontrar uma nova rota. Isso. Até o Serra Verde. Aqui tem lá em lá frente, tem uma área de descanso. Acho que lá em cima. Vamos ver se lá tem uma área de descanso para a gente fazer uma pausa, né? Aqui, ó. Parar aqui. A gente fazer aí a nossa pausa. Depois, vou fazer um trecho voltando para conhecer o outro lado ali da estrada, né? Vamos encerrando o vídeo por aqui. Eu só vou achar um lugar aqui para a gente estacionar na sombra. Acho que aqui está bom. Parar perto aqui dessa escane aqui. Para deixar um espaço para a galera passar. E tomar um caldo de cana aí, ó. Deve ser R$5,00 a vontade, né? Faltou a vírgula ali. Não deve ser R$500,00 a vontade, né? Caldo de cana com pastel, ó. R$5,00 a vontade. Caraca, barato, hein? Você está doido. R$5,00 aqui na feira de casa me dá um copinho de 300ml. Vamos só confirmar ali a promoção. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Caldo de cana, bebo à vontade. R$5,00 mesmo, hein? Show, show, show. É, tem um pastel... Mas está fechado, meu. Está com o cadeado. Aí não, né? Pastelzinho, ó. Caldo de cana. E está lá a nossa escanea brava. Beleza, galera? Estamos juntos. Não esqueçam de deixar o like, beleza? Obrigado aí para quem curtiu mais essa viagem aqui no trecho novo do mapa RBR na DLC Goiás. Ocelândia Cesarina. E paramos aqui em Indiara. Beleza? Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo.